O que nós vamos fazer agora, Giovanni? Então vamos fazer aqui, deixa o papai ensinar Isso, igual o papai ensinou Segura mais embaixo Mais, mais, aqui Agora vamos fazer a letra A Agora a letra B Agora a letra C Depois a letra D A de amor B de bola C de casa D de De Deus A de abacate B de bola B de bola Não, C que é de caminhão D de Deus Ah, o T é assim T de trator Olha aí, o T de trator Então vamos lá A de abacate B de bola C de Cabou o abacate E o C, o C é de que? É de caminhão ou de casa? E o D De Deus Qual que é o C de caminhão? Qual é? O C de caminhão Qual dessas aqui é a letra C? Qual? Cadê a letra C? Aí Parabéns, Giovanni Muito bem, papai Muito bem, papai Tchau 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 Tchau